O que eu estou querendo dizer é, o otimizador conhece a opção melhor, mas ele não escolhe ela por padrão. Vou abrir ele aqui para vocês verem que legal. 152. Vamos usar aqui esse banco. Essa aqui é a query que está zoada. E o motivo dela estar zoada está aqui. Esse OR maldito, está vendo? Select tabela, join e join. E aí tem um OR aqui. Então é, ou junta por essa coluna, ou junta por essa coluna. E aí, o que eu fiz foi, alternativa 1, troca esse OR aqui por um cross apply com union all, ou alternativa 2, o plano dessa query que está esse aqui. Scansão bruto na tabela torder. Para evitar esse scan, você pode mandar o SQL fazer um sik. Force, sik. E aí, ctrl L. E aí o que ele faz é, ele faz o union para você, está vendo? Ele lê do índice UK order, ou do índice order display. Então lê dos dois, na verdade, né? Com catena, pode existir nos dois índices. E aí faz um distinct para remover se existir nos dois índices. E aí segue a vida. Então, para cada linha que bater aqui, ele vai fazer um sik aqui, um sik aqui. Concatenar os resultados. Tirar os duplicados. E aí seguir a vida. Isso aqui é muito melhor do que fazer um scan na tabela torder, né? E a perguntinha padrão. Por que que raio que o caboclo das quer e não maneja isso? É uma boa pergunta. Eu vou comentar aqui. Eu vou mostrar os dois planos. Olha só, que interessante. O plano de cima sem forçar e o plano de baixo forçando. Então, forçando, ele sabe que o custo é menor, está vendo? Então, às vezes, o otimizador não faz, porque quando você força, o custo fica maior. Aí você fala, ah, ok, por isso que ele não escolheu. Porque o custo estava maior. Mas aqui, no caso... Certamente, ele teria que bater, né? Qual é o custo com o scan, qual o cusik, e aí eu escolhi um ou se você precisar forçar, né? É o que todo mundo quer ver. É, é isso aí mesmo. Mas aí, por causa do OR, ele se perde nessa questão. Eu não sei se essa otimização de... A gente chama de index intersection, né? Que junta dois índices. Se ela é exclusiva de alguma regra de otimização específica que não foi atingida, sabe? Lembra lá que tem três fases de otimização? Fases 0, 1 e 2? Eu não sei se talvez ela tenha que chegar a explorar mais. Se ele achou aqui que isso aqui era plano bom o suficiente, aí não explorou outras alternativas. Aí, quando eu forcei, aí ele explorou outra alternativa. Pode ser tudo isso, entendeu? Mas... É, eu vou nessa linha aí do plano bom o suficiente para ele, né? Talvez se tivesse... É muito grande essas tabelas aí? São bem grandes. Até o order, né? Vamos ver aqui, ó. Então, deveria ser bom o suficiente, né? O tempo muda muito de uma para outra? Muda muito, ó. Quer dizer, o tempo não, mas o número de reads... Eu vou rodar os dois aqui para você ver. Com o plano atual ligado. Muda sim o tempo, ó. O de cima demorou 1.7 segundos. E o de baixo, nada. Entendeu? Então, assim, dá bastante diferença. Será que se demorasse um minuto, dez minutos, ele percebeu isso? Ainda assim, é. Não sei. Boa pergunta. Dá para tentar colocar mais linhas na tabela para poder ver. Pode ser. A gente pode fazer o teste aqui, ó. Vamos ver. Vamos dar um update. Statistics, p, order, set, row, count. Qual o número dessa? Eu tenho... Pior que tem. Deixa eu achar aqui. Por isso que eu estou te falando. Toda vez que eu te pergunto uma coisa, você fala que é o número da dica 25. O número da dica 42. É de falda na área. Deu um hello, boa noite. Vamos dormir. Aqui, ó. A dica número 3, Fabrício. Falei, ó. Atualizar estatísticas com valores falsos. O que eu ia fazer lá é fazer isso aqui, ó. Aqui na t, order, eu vou meter o migué aqui e falar que ela é muito maior do que é. E aí vamos ver se ele continua com o mesmo plano. Esse aqui é o de cima sem forçar nada. Contra o L. Scanzão ali, ó. É. Ainda tem o scan, ó. Tá vendo? Mudou o plano, mas ainda está fazendo o scan. É. Será que se a gente perguntar isso para o time de produtos, eles respondem alguma coisa para a gente? Eu acho que sim, viu, cara? Eu acho que sim. Porque é relativamente simples de reproduzir isso aqui, né? Eu posso passar para eles. E aí eu pergunto, ó. Por que que index intersection não é uma escolha que o otimizador está fazendo? Só faz quando eu forço, né? O seek. Boa pergunta. Fica aí de lição de casa para nós fazer depois. E aí?